Música Bem-vindos a mais jogado pré-especial No programa de hoje eu quero dar uma adiantada em alguns encadernados que ficaram para trás do renascimento Então vou falar sobre três encadernados tentando ser um pouco mais objetivo do que eu sou normalmente Então para deixar o vídeo não tão grande Os três que eu quero falar é do universo do Batman O Capos Vermelhos Foragidos, O Asa Noturna e o Batman do Futuro Aqui são dois volumes 2 e um volume 3 Vou começar com o Capos Vermelhos Foragidos Um roteiro de Scott Lordbell Com uma arte meio inconstante porque troca várias vezes de desenhista Mas essencialmente é o Dexter Soy que faz os principais Os principais arcos, as principais edições pelo menos Ou mais edições Esse encadernado ele é bem fininho Tem 116 páginas e tem Redwood Outlaws 7 a 11 só Acho que é um dos mais finos desse renascimento até o momento Mas é uma história interessante Estou gostando no vídeo anterior que eu falei sobre o Capos Vermelho Eu já comentei que eu não gostava do Capos Vermelho e dos personagens desse grupo Do Redwood no universo dos Novos 52 Mas essa trindade que foi formada pelo Scott Lordbell está bem legal Essa trindade meio anti-herói Com personagens que fazem ligação direta com a trindade principal Que é a Mulher Maravilha, o Superman e o Batman E aqui no caso a gente tem as versões bizarras desses personagens Bizarras de certa forma Que é o próprio Bizarro O Capos Vermelho, que é o Jason Todd E Artemis A história vai girar São dois arcos Uma primeira edição Com uma história one shot Contando um pouco sobre a origem do Bizarro Quem que ele é, onde que ele foi criado E como ele é uma arma super perigosa Ele é um Superman Com não tanta inteligência E que pode ser manipulado por qualquer pessoa E se esse ser sai do controle Pode ser completamente perigoso para quem estiver por perto Embora o Bizarro seja uma das pessoas mais meigas desse grupo Na edição seguinte, a partir da edição número 8 Até o final A gente tem uma história A história especificamente da Artemis Começando com uma origem dela Quem que ela é, onde que ela morava Essa tesmícera paralela que ficava no deserto Uma dissidência da Ilha Paraíso Desde épocas lendárias Que vivia num território perto de Kandak No deserto árabe E que por N motivos acabou vindo para o mundo É um grupo mais belicoso ainda Que as Amazonas de Tesmícera E aqui a gente vê a continuidade dessa busca pelo arco de Rá Que a Artemis vinha querendo desde o arco anterior É uma história bem legal A gente tem autos e idas e vindas E viradas de roteiro interessantes Aqui é uma participação especial da Mulher Maravilha Numa memória, na verdade A narrativa, o enredo desse trio Vai girar justamente De uma forma que a gente se afeiçoa rápido Nesses três personagens São três personagens quebrados Que tentam buscar uma certa redenção E eu acho que o Lodge Bell Que em geral eu não gosto das histórias dele Ele está saindo muito bem Nessa série Nessa série mensal Que agora está sendo o segundo encadernado aqui no Brasil A arte não chama muito a atenção Ela, na verdade Ela acaba incomodando em alguns momentos Como mudança de traço Mas ela não é de todo ruim Eu acho que é um ou outro artista Principalmente aqui nessa origem Da Mulher Maravilha Da Artemis Que eu achei bem exagerado O desenho desse artista Se eu não me engano Aqui os desenhos do Kennedy Rocafort Com as cores do Dan Brown É uma série interessante Que eu vou continuar comprando Na verdade, todas essas que eu estou falando hoje Eu acho que eu vou continuar Que eu estou gostando bastante Então vamos para Asa Noturna Terceiro volume Com o arco O roteiro do Tim Selle Com o desenho do Javier Fernandes E as Cris de Sotomayor É uma equipe que vai se manter Durante todas as edições Aqui está Nightwing 16 a 21 E é uma coisa bem diferente Falar que a equipe de desenho Pelo menos se mantém Ao longo de tantas edições Porque nas revistas do Renascimento E as revistas mensais mesmo da Marvel Ultimamente é normal É normal a gente ver que de duas a três edições De duas em duas ou de três em três Muda o desenhista Que pode ou não manter um traço padronizado Nesse caso a gente tem uma equipe criativa única E isso ajuda bastante Na própria composição da história Aqui a gente tem duas histórias principalmente O primeiro arco Que é o arco principal Da revista Que é o Asa Noturna Tem Que Morrer A gente é apresentado Um Asa Noturna Considerado um herói Para Bloodhaven Como seria o Batman de Bloodhaven E isso causa um pouco de Inveja no Robin E resolve tirar satisfação Com o Dick Grayson Falando que na verdade Como ele O Damian Como filho do Batman Ele que vai ser o Batman Oficial E o Dick Grayson já teve suas chances De ser Batman Ele não pode pegar esse papel Mais uma vez Mas isso aí é só para dar um início De história Que vai envolver Esse personagem Uma contraparte Do Asa Noturna Chamado de Asa Mortal Inclusive ele usa a roupa dos 952 Esse símbolo vermelho no peito E ele é uma versão maligna Criada pelo Dr. Porco Que vai sequestrar a Xiao Tseng A namorada do Dick Agora ele vai ter que enfrentar As possibilidades de futuro Inclusive com a ideia De que a Xiao pode estar grávida O Dick Grayson Ele sempre foi um personagem Que viveu muito no presente Na ideia Carpe Diem De aceitar e viver o presente Como se fosse o último dia Da sua vida E aqui ele tem o desafio De encarar possibilidades futuras E que ele tem que agir Com mais responsabilidade É uma história interessante De desenvolvimento do personagem Gostei No final Depois que termina esse arco A gente tem uma historinha Pequena Do encontro do Flash Do Dick Grayson com o Flash Enfrentando um trombadinha Que pode parar o tempo Ele assalta as pessoas Parando o tempo momentaneamente Naquele local Onde ele está fazendo o roubo Uma história bem leve Só para fazer Fazer um respiro Para o próximo arco No próximo Encadernado Para fechar E tentando manter Essa coisa de rápido Não sei quanto tempo está dando Mas enfim Quero falar sobre Batman do futuro Aqui a gente tem o Dan Jurgens Como roteirista principal Ele só não vai estar Na última história Que é uma história One shot também O desenho do Bernard Scheng Com as cores do Marcelo Maiolo Assim como o Asa Noturna Ele passou esses dois primeiros Encadernados Acertando o quebra-cabeça Que foi a vida dele Onde ele deixou de ser Asa Noturna Dick Grayson foi dado como morto Virou um agente secreto E ele voltou a ser Aos poucos A assumir A identidade de Dick Grayson Depois assumir a identidade De Asa Noturna Mudar de cidade Para Blood Raven Para não ser uma sombra do Batman O Batman do futuro Que é o Terry McGuinness O mesmo do desenho animado Dos anos 90 Ele também está Arrumando Uma colcha de retalhos Que virou a vida dele Nos últimos Na última encadernada A gente teve justamente isso Com o Uma versão Uma versão de futuro alternativo Do Tim Drake Que pegou a identidade Do Batman Do futuro Nessa Em uma saga anterior Ao Renascimento Ele deixa de ser O Batman O O O manto volta A ser do Terry McGuinness E durante o primeiro arco Ele vai O Terry Vai Resgatar Uma pessoa Que tinha sido dada Como morta Que é o Bruce Wayne Então O segundo volume Que aqui a gente tem As edições Batman Beyond Do número 6 a 12 É Esse reposicionamento Ou esse retorno Do status quo Do personagem Onde a gente tem De volta O Terry Como o Batman O Bruce Wayne Como aquela voz Um Alfred Mais ranzinza Nos computadores Ao invés de ser Só o Terry E o Bruce Wayne Nessa Sabendo dessa identidade Outras pessoas Sabem A identidade Do Terry Como O irmão dele E outros A namorada dele E outros Desse núcleo É uma transformação Que o Terry Está tentando passar De De uma identidade Completamente Fechada E esquecida Ele não quer ser O Bruce Wayne Uma nova versão Do Bruce Wayne Ele quer ter Uma vida própria Ele quer ter Assumir responsabilidades Mais da sua vida pessoal E menos da vida Como o Batman Isso vai até gerar Um problema No início da história Mas é uma transformação Do Terry Numa aproximação Muito maior Do que é O Dick Grayson Do que é O Bruce Wayne No presente Uma visão Mais otimista Uma visão Mais dinâmica E que aceita Aceita Amizades E outras E outros aliados Então Essa mudança De status quo Do personagem Essa adaptação De status quo Do personagem Ao mesmo tempo Resgatando Elementos clássicos Dele Vem Vem de uma forma Bem interessante Eu acho que O Donnie Organizou É um bom roteirista E ele Sabe trazer isso De forma Bem legal Tem essa roupa Que ele vem usando Também Que está cada vez Mas ele tem uma participação Bastante importante Nesse desenvolvimento Do Terry Enquanto Batman Na sua vida pessoal E do Bruce Wayne Enquanto mentor E mesmo pai Agora de duas De duas pessoas Que é o Damien E o Terry Gostei também Do desenvolvimento Acho que tem Bastante potencial Para os novos Para os próximos Encadernados Eu sei que tem mais um encadernado Para sair já Pelo menos Mais um arco Já encerrado E está começando Um terceiro arco Na edição número 20 Mais ou menos Lá nos Estados Unidos Para sair só No mês de junho Fechando o encadernado A gente tem uma historinha One shot Como eu tinha dito De uma nova Batgirl Uma Batgirl Não diretamente ligada ao Batman Além de De ter pego O manto do morcego Ela não tem nada a ver Com o Bruce Wayne A princípio E ela Atua nesses bairros Mais pobres De Neo Gotham Quem faz uma participação E começa A ter uma A estabelecer Uma aliança A Barbara Gordon E a Max Isso aqui se passa Enquanto O Bruce e o Terry McGinn Estão fora De Neo Gotham Que corresponde ao arco Da ascensão do demônio E dá uma brecha Para um spin-off De uma Batgirl Do futuro Ou de uma De um super grupo De mulheres Do manto do Batman Nesse futuro Nesse futuro Nesse futuro alternativo Que é Do Batman Beyond Bem São três séries Ligadas ao universo Do morcego De certa forma Que tem Que estão tendo Um desenvolvimento Bem legal Saíram entre Março E abril Aqui no Brasil Que da verdade Como está escrito Março e abril Provavelmente deve ter saído Entre abril e maio Mas que Eu acho que são São leituras Bem interessantes São leituras Independentes Quem quer ler O sol O capuz vermelho O sol O asa noturna O sol Batman do futuro Elas Se desenvolvem De forma Completamente Independente Independente Inclusive Dos acontecimentos De Batman E Detective Comics Que seriam As revistas Principais Da linha Do morcego Então É isso Para não me enrolar Demais Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem O que vocês acham Dessas séries Desses roteístas Dos desenhos Se vocês estão lendo Se não estão E se Ficaram com vontade De ler alguma dessas coisas E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau